Bom dia, crianças! Hoje nós vamos aprender sobre opostos. E eu quero ver quem de vocês está sabendo. Quem quer ser a primeira a responder? Eu, eu, eu! Eu vou me ensinar eu, é! Deixa eu ver... Você, Beatriz, me responda qual é o oposto de em cima. Você sabe? Claro que eu sei o oposto de em cima. É embaixo. Uma menininha embaixo da mesa e uma em cima da mesa. Viu que eu sou esperta? Eu sei tudo. Em cima! Em baixo! Em cima! Em baixo! Está certo, ué? Está certo, espalhoso! O oposto de em cima é em baixo. Em cima, em baixo. Muito bem! Parabéns! A gente aprendeu que o oposto de em cima é em baixo. Agora eu quero saber, quem sabe, o oposto de pequeno. Deixe aí comigo, isso é muito fácil. O oposto de pequeno é grande. Pequeno e grande. Pequeno e grande. Pequeno e grande. grande! Muito bem, crianças. Eu estou orgulhosa dessa turma. O contrário de pequeno é fácil. Grande. Vamos para a próxima. Estão preparadas? Agora eu quero saber, quem sabe o que dizer? O contrário de... Sujo! 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 Eu estou orgulhosa dessa turma. Muito bem! O contrário de seu junto é ruim. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o contrário de verdadeiro? Quem sabe? Eu! Eu já sei. O contrário de verdadeiro é falso. Verdadeiro. Ai, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro. Mostoso. Falso. Ai. Essa turma só me dá orgulho. Agora vamos saber qual é o contrário de macio. Alguém responde. Eu, 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 professor. Eu já sei. O contrário de macio é duro. Macio. Duro. Aux. Get ready, stay. Turn on the rocket. Macio. Muito duro. É isso aí. O contrário de macio é duro. E você aí, já sabia disso? Que o contrário de macio é duro? Se você já sabia, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Vamos para a próxima pergunta. Eu quero saber qual é o contrário de... Salgado. Salgado de... Salgado é doce. Salgado. Salgado. Doce. Salgado. Salgado e doce. Salgado e doce. Salgado. Salgado é doce. Essa eu sei que vocês também já sabiam. Foi bem fácil. Salgado é doce. Vamos para a próxima? Quero saber o contrário de dia E todo mundo sabe O contrário de dia é noite Perfeito O contrário de dia é noite Quero saber qual é o contrário de devagar Minha vez, minha vez Todo mundo sabe O contrário de devagar é rápido Devagar Rápido Essa turma é demais e já está dominando os opostos Então vamos para a última pergunta para vocês tirarem 10 Eu quero saber qual é o oposto de seco O oposto de seco é marado Tirei 10, professora Papai, vem aqui Fica bem aqui de costas, bem assim Ok Deco Marado De esquerda canada do mundo da via Acho que eu vou pular também E de esquerda canada Vai pular assim também? O mundo da via Tireda canada do mundo da via